Oi pessoal, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos e hoje falando sobre relações familiares com a doutora Rogéria Coimbra Vicente. Rogéria, queria saber, como a gente conversou, falamos muito sobre a partilha, mais do lado de material, mas sabemos também que, infelizmente, numa divisão, também estão envolvidos pessoas, filhos, filhos do amor, filhos de sangue. Como é que é, como funciona esse lado, como a lei enxerga isso? Então, o direito, ele abrange toda a situação familiar e como nós bem comentamos agora há pouco, é quando o casal se separa, a vida segue. Então, aquele casamento, ele se transforma num outro casamento que, muitas vezes, o outro companheiro já tem filhos. Inevitável que a relação se estreite, a convivência, o dia a dia, faz com que as pessoas criem vínculo de afeto. Não é amor, mas é afeto, porque o afeto, como diz o ministro Andrigue, Nancy Andrigue, o afeto vem do cuidar. Então, se o homem conhece uma mulher, onde ela tem uma criança pequena, que ela é divorciada, ela é separada, ou ela é mãe solteira, seja lá o que for, não importa, ela tem uma criança e ele entra naquela convivência familiar, existe um vínculo de afeto, porque ele começa a cuidar também daquela criança. Leva na escola, leva a comer lanche, ela participa daquela relação familiar e eles criam uma relação de afeto. Esse sentimento de afeto faz com que nasça o direito, deu o direito para aquela criança se sentir também amparada e haver aquele vínculo de direito. Eu explico melhor. Todas as pessoas que criam uma criança, pode ser uma tia, pode ser um padrasto, pode ser um avô, qualquer pessoa que tem um vínculo com uma outra criança, um vínculo afetivo, de criação, duradouro, tá? O direito reconhece como pai, como pai e filho, para que essa criança tenha um amparo. A herança, um amparo psicológico, moral, e familiar. Porque a Constituição vem e fala que nós devemos ser felizes, nós devemos e temos o direito da dignidade da pessoa humana. E amparar uma criança que muitas vezes vive essa relação de afeto, tem no padrasto, ou no tio, ou na tia, ou na avó, essa relação e negar esse direito é indigno. O primeiro caso que isso aconteceu foi uma história muito bonita de uma mulher, de uma mulher que é uma advogada, e ela se casou com um rapaz que tinha tido três filhos. No terceiro filho dele, a esposa faleceu no parto. E ela, meses depois, conheceu, começou a namorar esse marido dela agora. E eles, durante muito tempo, ela criou os três filhos como se fosse dela. Abdicou a intenção de ser mãe, porque ela já entendia que já existiam os três, criou as crianças. As crianças, e com o falecimento da mãe, dessa criança, eles tinham também o relacionamento com a avó materna. Então, eles viviam em harmonia. Quando os filhos cresceram, também advogados, um deles veio e falou, olha, eu gostaria muito que, na verdade, eu nem te chamasse mais de madrasta. Eu te amo como mãe, você me criou, eu tenho vínculo de afeto com você, eu queria que você fosse minha mãe, mas eu queria que você fosse no papel, não só de coração. Porque muitas pessoas que a gente encontra falaram, esse é meu filho do coração. Mas por que só ser filho do coração e não, juridicamente falando, amparar aquela criança no evento morte? E aí, eles foram para o judiciário e pediu para que o judiciário, o que se entendia até então, era adoção. E a adoção pressupõe, se eu for adotar uma criança, risca totalmente o nome dos pais biológicos. É substituído. Então, quando eu adoto uma criança, é extirpado da certidão de nascimento daquela criança, o nome da mãe ou do pai e, consequentemente, dos avós. E cria-se uma nova identidade. Então, nesse caso, não era esse o pedido, porque eles não queriam que retirasse o nome dos avós maternos. Como vai negar que aquela avó que cuidou deles e que é, né, aquela avó já tinha perdido a filha no parto, agora vai perder os netos depois de 18, 15, 20 anos? Então, o judiciário entendeu que era plausível, era possível que houvesse a junção de mais uma mãe, um acréscimo de mais uma mãe, na certidão de nascimento. Então, aqueles três adolescentes passaram a ter duas mães na certidão de nascimento, seis avós, porque foram acrescidos os pais dela, né, e avós, sócio-afetivos dos menores. E continuou com o pai e os avós paternos. Então, o direito veio e falou, não, ninguém vai riscar o nome da mãe, porque ela fez com que respeitasse a memória da mãe falecida. Seria injusto retirá-la da certidão de nascimento. Retirar o nome de uma mulher que morreu no parto para ter aqueles filhos era injusto. Então, foi o nosso primeiro caso e, a partir desse momento, abriu as portas para todas aquelas pessoas que criam um sobrinho, avó que criou o neto, que a mãe foi embora e que ele chama de mãe, entendeu? Então, toda pessoa que tem, que chama de mãe, chama de pai, o direito vem e reconhece. Não necessariamente é necessário que risque o nome do pai ou da mãe biológica. Isso pode acontecer também na adoção unilateral. Quando a mulher tem um filho, ela coloca ali o nome do pai da criança, mas não tem mais contato nenhum. A criança tem um sobrenome do pai que ela nunca viu. Ela é criada pelo padrasto. Nesse caso, você pode não só acrescer o nome do pai sócio-afetivo, mas ou então retirar o caso do nome do pai biológico, que nunca teve vínculo nenhum. Muito pelo contrário, existiu o abandono material e afetivo, porque se ele foi embora e nunca mais voltou, é motivo para isso. Retira o nome e coloca o nome do padrasto. Então, o direito veio para resolver as questões familiares. Me conta qual é o seu problema, que eu te dou o direito. Você quer o pai? Você vê aquela pessoa como seu pai? Então, ele vai ser seu pai. Desde que demonstrada a relação de afetividade, entendeu? Interessante. Mas aí me veio assim uma pergunta. Vamos dizer que tem esse lado emocional até de você ter o nome de uma madrasta que veio a te educar desde pequeno e tal e somar com o nome da sua mãe verdadeira, como você falou. Nesse caso, vamos dizer, o direito de herança vem naturalmente. No caso de não ter sido adotado também o nome da madrasta, isso a herança muda ou não muda? Nós temos três possibilidades. O Clodovil Hernandes, que era o falecido, né? Ele era deputado... Costureiro, deputado... É, foi deputado e ele fez uma proposta de lei, né? E ela foi aprovada, do qual a criança que é inserida numa família... Eu vou te dar o exemplo. Eu tenho meu marido, eu me separo dele, me caso novamente, tenho os meus filhos do primeiro casamento e os meus filhos do segundo casamento. Os meus filhos do primeiro casamento se sentem preteridos àquela nova relação familiar. Eu explico. Eu me caso novamente, eu tenho o nome do meu marido. O meu filho que eu tive com ele tem o nome do meu marido. O meu marido tem o sobrenome e o meu primeiro filho não tem aquele sobrenome. Clodovil Hernandes veio e aprovou, foi aprovada uma lei onde se o enteado quiser acrescer o nome do padrasto para se sentir inserido, ele pode, mas com isso não acresce o direito de herança. Ah, sim. Agora, nessa relação de multiparentalidade ou socioafetividade, o reconhecimento da paternidade pelo vínculo do afeto, isso sim. Você ganha o pai, você ganha o filho e não pode haver distinção entre filhos. É a lei do cara como igualdade. É filho. O direito entende, hoje em dia, que o afeto e o vínculo biológico eles se equiparam. Não pode fazer diferença de filhos, já a lei. E muito menos nesse caso. O nosso primeiro caso que nós tivemos em Jaú, eu tenho vários processos nesse segmento e o meu primeiro caso em Jaú, o cartório, foi difícil dele entender que constaria na certidão pai, o nome do pai biológico e pai, o nome do pai socioafetivo. Tanto é que foi errado e eu tenho guardado comigo essa certidão, constou pai, o nome do pai biológico e colocaram padrasto. Não pode fazer diferença. Ele não é padrasto. Ele é pai socioafetivo. pai e pai. Ponto. Como os avós também serão acrescidos na certidão. É uma nova tendência, é uma nova relação familiar. Aí você pode me perguntar, mas como é que fica no caso daquela criança que ela recebe a pensão alimentícia do pai biológico e tem com o pai socioafetivo essa relação regularizada. Não faz diferença. Ela continua recebendo a herança do pai biológico e vai receber a herança do pai socioafetivo. E continuará recebendo a obrigação de criação e de pensão alimentícia do pai biológico e se porventura houver a separação de casamento, vai ter o direito também da pensão. Então, é filho. A partir do momento que houver a alteração na certidão de nascimento daquela criança, não pode mais haver qualquer mudança. Os que são contrários a isso, falam assim, mas viu, vai virar uma hora eu namoro com um, coloco o nome de um, depois seis meses eu arranjo outro namorado e falam, viu, quer virar pai dos meus filhos, vai aumentando o sobrenome. Não é assim. Não é assim. O estado de São Paulo é o mais conservador de todos os estados. Ele é o único, ou pelo menos um dos únicos, em que essa mudança só é possível depois de análise das provas e com autorização do judiciário, mediante sentença. Então, não é assim não. Uma hora muda, não. É bem, bem criteriosa essa relação. Os juízes são muito cuidadosos quanto a isso. E, aliás, se porventura você tiver essa relação com aquela pessoa que criou você a vida inteira, não fez um vínculo de multiparentalidade ou de sócio-afetividade, e essa pessoa que te criou faleceu, você vai ficar sem o direito desse reconhecimento e, consequentemente, dessa herança? Não. Você pode pedir mesmo após a morte daquela pessoa que te criou, do seu pai sócio-afetivo. Basta fazer as provas, trazendo fotografias, levando para o seu advogado toda a relação de provas e o judiciário vai te reconhecer como filho. Que bom, doutora Rogênia. Eu acho que é isso mesmo. Eu até ia perguntar sobre esse caso pós-morte, se ainda seria possível sem conhecimento. Então, você já explicou. Doutora, nós vamos voltar daqui a pouco. Nosso tempo já acabou, segundo bloco, e nós vamos depois falar sobre essas mudanças, as grandes mudanças sociais, o que isso reflete no comportamento. Claro que você já disse muita coisa sobre isso, mas a gente percebe cada vez mais o quanto o direito está se preocupando com esse lado das mudanças sociais, que, na verdade, é uma preocupação emocional. É uma preocupação de deixar com que a sociedade esteja, vamos dizer, tranquila e justa, de forma justa entre as relações familiares. Então, até daqui a pouco. Tchau.